Para encerrar uma conta que ele não movimentava, o Luiz teve que esperar mais de duas horas no banco. Se sentiu desrespeitado como consumidor e registrou uma denúncia no Procon. A gente perde a questão do trabalho, perde a questão do dia também de trabalho, porque isso é muito ruim para nós. E a gente querendo ou não tem que cumprir horário, então é difícil. E a gente é contribuinte, então a gente fala assim, a gente contribui com tudo, paga imposto para tudo. E a gente não tem o básico, que é um atendimento numa agência bancária. Bancos lideram a lista das empresas campeãs de reclamações no mês de fevereiro. Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Itaú, Banco PAN, Zurique Seguros e Santander estão no topo. A Liamar, por exemplo, recebeu esse mês a fatura de um cartão que ela já cancelou. Estão cobrando anuidade do cartão, sem eu ter o cartão. Há quanto tempo a senhora não tem o cartão? Mais de dois anos. O meu caso aqui é que fizeram compra no meu cartão e não foi eu que fiz. E aí estão me cobrando esse absurdo aqui que eu não tenho condições de pagar e eu vim recorrer ao Procon para me ajudar. A lista negra do Procon tem 50 nomes e está disponível no site para consulta. A ideia é alertar o consumidor dos riscos que ele corre ao comprar produtos ou contratar serviços dessas empresas. Tem empresas de telefonia também, lojas em geral, empresas de evento. Todo mês até o dia 10 nós divulgamos quais foram as empresas que mais tiveram reclamações, processos instaurados, que não tiveram solução ainda e ainda uma outra lista das empresas que tiveram maior número de procura de atendimentos. E aí